Olá, colegas! Começa agora mais uma edição do programa que mantém você conectado com as notícias da primeira região. Veja o que de mais importante aconteceu na semana. O Comitê Gestor do BASENJUD esteve reunido na sede do Conselho Nacional de Justiça em Brasília no dia 10 de junho para definir o aprimoramento do sistema que interliga o Poder Judiciário ao Banco Central e às instituições financeiras. No mês de julho, entrará em operação uma nova versão do sistema. Todas as modificações propostas irão dar maior segurança e efetividade às decisões judiciais. No dia 11, o presidente do Tribunal, Cândido Ribeiro, o Corregedor Regional da Justiça Federal da Primeira Região, Carlos Moreira Alves, e o Coordenador dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, Reinaldo Fonseca, assinaram resolução conjunta que autoriza a delegação para a prática de alguns atos ordinatórios aos diretores de Secretaria de Vara da Justiça Federal da Primeira Região, independentemente de despacho dos juízes. Entre as delegações, está de que os diretores de todas as varas federais podem designar perícias médicas ou sociais com profissionais previamente credenciados. A íntegra da resolução pode ser conferida na página do Tribunal, em avisos. O presidente do TRF, Cândido Ribeiro, recebeu no dia 13 de junho representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Piauí. O encontro aconteceu na sede da seccional em Teresina. Foram discutidos temas como a PEC 299, que trata da unificação das carreiras do Judiciário Estadual e Federal, ampliação do quadro de pessoal da Justiça Federal, as mudanças ocorridas no Pró-Social e o pagamento de passivos de servidores das sessões e subseções judiciárias da Primeira Região. Solenidade e instalação de turma recursal permanente e de ratificação de posse movimenta a sessão judiciária do Piauí. A Justiça Federal no Piauí tem hoje aproximadamente 130 mil processos em tramitação, sendo 80 mil dos Juizados Especiais Federais. A demanda é grande e ainda não havia no Estado uma turma recursal permanente. Antes, a turma funcionava em um sistema provisório, como lembrou o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Cândido Ribeiro. Anteriormente, ela funcionava em um sistema provisório em que o juiz era deslocado para a vara para acumular o trabalho com a turma. Agora não, nós teremos membros permanentes e com isso o julgamento dos recursos será facilitado. Haverá uma prestação jurisdicional mais célere. A importância é você ter definitivamente instalado uma turma com juízes que atuarão exclusivamente na turma. As turmas recursais processam e julgam recursos que questionam decisões tomadas nos Juizados Especiais Federais. A ideia é dar mais celeridade, efetividade e segurança aos julgamentos. E a instalação desta turma, há tempos esperada pela seccional, foi motivo de comemoração. O vice-diretor do foro e presidente da turma, Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira, acredita que um grande passo foi dado. A turma recursal do Piauí tem atualmente 15 mil processos, ou seja, cada relator dessa turma já vai receber 5 mil processos no momento em que é instalada. Agora com juízes permanentes, evidentemente que esses julgamentos vão aumentar o volume de processos julgados, assim como também vai aumentar a satisfação do juridicionado em ver a resposta aos seus processos no âmbito da turma recursal do Piauí. E na mesma solenidade, aconteceu também a ratificação da posse do diretor Daniel Sobral e do vice-diretor do foro, Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira. Os dois iniciaram os trabalhos administrativos no dia 2 de junho. E agora, o presidente do TRF da primeira região ratificou os termos de exercício já assinados. O novo diretor do foro lembrou que há muitos desafios pela frente, mas com o apoio será possível realizar um bom trabalho. A gestão vai escolher um tripé de atuação. O primeiro foco será a questão administrativa e jurisdicional, quer dizer, fomentar a maior eficiência administrativa e tentar aumentar o número de unidades jurisdicionais. Teremos o foco dos magistrados e servidores, quer dizer, dar uma certa celeridade, atenção aos preços dos magistrados, a capacitação dos servidores. E o terceiro foco seria a comunicação, melhorar uma comunicação, seja interna no âmbito da própria administração, seja na relação à administração com a sociedade. E agora, a Agenda da Semana. No dia 25 de junho, às 5 horas da tarde, será realizada a solenidade de posse do juiz federal Marcos Augusto de Souza, como membro do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A cerimônia será realizada na sala de sessões plenárias do Tribunal em Brasília. Também no dia 25, às 9h30 da manhã, os presidentes dos cinco TRFs se reúnem na sede do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. E às 2 horas da tarde, será realizada a sessão ordinária do Conselho da Justiça Federal, na sede do CJF, também em Brasília. Por hoje, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus